Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou Zuta Quinice, consultor de mercado da Scott Consultoria. Vou falar um pouco sobre os preços do farelo de soja nessa segunda semana de agosto. Vamos voltar um pouquinho, a gente teve um cenário de mercado firme no começo, na primeira quinzena de julho, em função da falta de chuva em algumas importantes regiões produtoras de soja dos Estados Unidos. Na segunda metade de julho, os preços do farelo e da soja grão caíram no mercado internacional e também aqui no mercado brasileiro, puxados pelo câmbio, no caso dos preços em reais, e lá fora em função das previsões de chuvas agora para o começo de agosto. Então esse cenário acabou tirando sustentação das cotações na segunda metade de julho. E agora, nesses primeiros dias de agosto, a gente tem um cenário de preços mais firmes, puxados ou sustentados pela demanda, principalmente da China, batendo recorde de volumes importados agora nas últimas semanas. E também, por outro lado, em algumas regiões que estavam previstas chuvas, os volumes ficaram abaixo do previsto ou as chuvas não ocorreram. Isso também criou uma certa preocupação, uma especulação que acabou devolvendo um pouco a firmeza aos preços da soja e do farelo de soja no mercado internacional e aqui no Brasil. Ou seja, em curto e médio prazo, a gente pode ter a questão do clima adverso ainda, em função dessas incertezas com relação ao clima nos Estados Unidos, e agora nesse período que é importante a chuva, a gente pode ter um cenário de preços mais firmes em curto e médio prazo. Vai depender, é claro, também do câmbio e da movimentação em relação à moeda brasileira. Para finalizar, o preço médio hoje do farelo de soja em São Paulo é ao redor de R$ 1.120 por tonelada sem o frete e essa cotação é por volta de 21% menor na comparação com o mesmo período do ano passado. Por hoje é isso aí, pessoal. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou consultor de mercado da Escote Consultoria e até a próxima.